Música Nesta cantiga popular de Vila Lobos, é percebido nos tempos atuais o estímulo à violência contra a mulher, cantada com naturalidade pela sociedade. Diversos ritmos musicais podem naturalizar comportamentos abusivos ou machistas. Como na música popular brasileira, no funk e no sertanejo. Tem uma música extremamente famosa, né, do pagode, que chama Faixa Amarela, e aí ele fala assim, que se ela não fizer tudo o que ele quis, ele vai colocar uma faixa amarela na entrada da favela com o nome dela. Mas não é porque ele a ama, ele vai colocar isso simbolizando que ele a matou. Então, inclusive, quem quiser escutar a música com o ouvido mais aberto, vai verificar. Que ele fala que quebra duas costelas, arranca os dentes dela. E é uma música que a gente está ali no momento descontraído e a gente está cantando, e a gente está naturalizando, e a gente está introjetando os valores dessa sociedade violenta, que ceifa a vida das mulheres, que a cultura fonográfica, cinematográfica, literária, ratifica e que ao mesmo tempo também é estranho. Como no icônico texto de Nelson Rodrigues, nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. Típica frase que normatiza a violência contra a mulher. E para acabar com esses conceitos reproduzidos pela sociedade, é importante muita informação. E vale ressaltar que o Judiciário de Mato Grosso tem colaborado com isso. Com palestras, campanhas publicitárias, reportagem que a TV Justiça faz e repassa para os demais entes. Isso é muito importante esclarecer a população. Porque a mulher não se vê como vítima e o parceiro dela não se vê como agressor. E muitas vezes ele não quer ser um agressor, só que ele não enxerga que ele está cometendo violência doméstica. Então é muito importante, nós temos um círculo de construção de paz para os homens terem um momento de reflexão e se identificar como agressor para não ocorrer novos erros, quer seja com essa mesma parceira ou com outro relacionamento.